Olá, pessoal! Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. Hoje eu venho aqui com este vídeo, ele é bem curtinho, é mais uma explicação do que vai acontecer aí nos próximos vídeos do Alfinetadas da Moda. A partir de agora, na verdade, já tá liberado no canal, só pra quem é membro. Gente, não é um valor absurdo, tá? É um valor de R$ 6,99, mais um valor simbólico que vocês vão estar pagando pra assistir essas aulas com conteúdos exclusivos de modelagem. Então, eu vou ensinar a minha técnica de modelagem, que é sob medida, tá? Você vai fazer o molde a partir das medidas da pessoa, então não tem gradação, não é molde industrial, é molde sob medida. Você pode fazer aí alta costura com essa base de modelagens que eu vou trazer aqui no canal pra vocês agora, tá? O vídeo que eu já liberei é o molde base da calça clássica, que é a calça com pence. E a partir deste molde, vocês podem fazer aí todas as outras calças. Existe mais um molde base, que é da calça justa, que você pode usar até pra malha. Eu vou liberar pra vocês, mas eu estou vindo aqui pra informar quem quiser fazer parte aí dessa nova comunidade de modelagem do Alfinetadas da Moda. Vai pagar apenas um valor de R$ 6,99 e vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos aí de modelagem. É um conteúdo que muita gente me pede. São vídeos um pouco mais longos, porque como eu disse, é tudo feito sob medida, tá? Se você ficar com dúvida, você vai falar diretamente comigo, eu vou auxiliar vocês. E aí, pra quem é membro, eu também vou estar liberando. Não fiquem com medo quem assistir lá o vídeo. Quem é membro aí já assistiu o vídeo e fica, meu Deus do céu, quanta letra, quanta letra que você coloca nesse vídeo. Eu vou liberar pra vocês. Vocês me mandam um e-mail, que eu vou mandar um e-mail pra vocês, tá? Tudo explicadinho. E aí, a partir desses e-mails que eu vou mandar pra vocês, vocês depois podem montar a apostila. Vocês vão imprimir isso daí, eu vou mandar em folhas A4, depois vocês podem imprimir isso daí, tá? E criar uma apostila aí com vários conteúdos de modelagem. Então, se você quiser saber mais sobre modelagem, quiser fazer parte, é só clicar aqui embaixo, do ladinho do botãozinho inscrever-se, Você vai ativar ali, seja membro do canal do Alfinetadas da Moda, pra você ter acesso a esses conteúdos exclusivos de modelagem, tá bom? Eu espero vocês, então, no vídeo aí, lá de modelagem da calça, que vocês vão amar, eu tenho certeza.